Música Não deixe de usar o óculos escuro. Óculos escuro? Como é que é? Como é que é? Música É comum ouvirmos pessoas se referirem a esse objeto no singular, já que se trata de uma peça só. Porém, óculo no singular refere-se a uma lente. Logo, a junção de duas lentes forma os óculos. Por isso, essa palavra funciona apenas como substantivo plural. Então vamos corrigir a frase anterior? Não deixe de usar os óculos escuros. Música Fique atento e até a próxima! Música Música